Eu recordo com muita saudade a fazenda onde eu me criei A escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei Meu cavalo ligeiro de sela e as estradas que nele passei Tudo isso me veio na lembrança no tempo da infância que longe deixei o ar Eu dançava nos fins de semana os bailinhos do velho matão O matumbo pousava no potro seguro nas rédeas manoteando o chão A sanfona gemia num canto com viola, bandeira e violão Minha dama encurtava o passo sentindo o compasso do meu coração Este tempo já vai bem distante e tudo, tudo na vida mudou O piquete das vacas leiteiras cobriu-se de mato e enfim se acabou Os parentes mudaram de rumo, ninguém sabe também onde estou Despedi-me numa madrugada seguindo a estrada que Deus me traçou Adeus Conceição do Monte Alegre, adeus povo do bairro Cancã Adeus pousada de boiadeiros, abrigo dos peões de Chaporã Lá reside o César Botelho, que demonstra ser meu grande fã Com saudade de todos vocês eu volto talvez num outro amanhã Desculpe se eu não falei De outras terras que andei Lá pras bandas de Agissê São Mateus também Santaída Daquela gente querida Eu nunca vou me esquecer Lá pras bandas de Agissê Lá pras bandas de Agissê Lá pras bandas de Agissê